Eu preciso arrumar algumas coisas, cura e extensão, eu vou colocar o Barrier com extensão O fogo ambiental, a matéria superfita, o que é que eu vou mudar? O fogo ambiental, o fogo ambiental, a matéria superfita, a matéria superfita, o que é que eu vou colocar? O que é isso? 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 O que é isso?